O que é a igreja presbiteriana? Estamos aqui na igreja presbiteriana fazendo trabalho de quartos a gente vai isso aqui já foi selado, agora vai vir a aplicação do quartos o que é o trabalho do deflete revestimentos aqui fizemos um trabalho na igreja presbiteriana presbiteriana conservadora olha para você ver a qualidade do revestimento isso é quartos azul claro com azul branco cheiro ou com branco gelo olha para você ver como ficou depois da limpeza o que é 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 o Obrigado.